Transcrição e Legendas Pedro Negri Para nós, ele chega ainda no dia 19, às 9 horas da noite. E termina, para nós, no domingo, às 9 horas da noite. Esse evento é mais para farmar Terashards e XP Kands. Então, aproveite, tá? Acho que esse evento deveria durar, enfim, sempre, rolar todo final de semana. E, enfim, eles deveriam estar fazendo mais eventos nos jogos. A reclamação é constante. Mas é isso que nós vamos ter. Então, é isso aí que eu vou transmitir aqui para vocês. Agora, falando sobre outro jogo, Detetive Pikachu Returns. Pois é, esse jogo vendeu bem no Japão. Foram 85 mil cópias na primeira semana. Porém, os japoneses notaram uma coisa muito maluca acontecendo. O valor da carta do Detetive Pikachu, que era uma carta promo que acompanhava o jogo. Pois é, ela chegou até 5 mil ienes. Que é um valor bem caro para uma carta TCG por lá. E ainda mais de um produto recente. Não só isso, o preço do jogo despencou. Justamente por conta dessas situações envolvendo as cartas. Então, é difícil saber exatamente o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, os japoneses perceberam que há uma movimentação estranha em relação às vendas do jogo. E também das cartas. E eu estou passando isso aqui para vocês. Então, de qualquer forma, a gente percebe que é uma situação de revenda. Para lucrar com a revenda. Isso, inclusive, os japoneses estavam teorizando nas redes sociais por conta dessa situação. Então, bom. Vamos ver até onde isso vai levar. Mas, colocar uma carta TCG para vender um jogo. Me parece uma boa estratégia. De qualquer forma, vamos ver até onde isso vai dar em relação ao preço dessa carta do Detetive Pikachu. Bom, outra coisa legal que foi observada pelo pessoal. No dia 13 de outubro, foi registrado o trademark do Pokémon Mystery Dungeon. Pokéden. E, com isso, levanta os rumores novamente de um novo jogo do Mystery Dungeon. Ser lançado a qualquer momento. Anunciado a qualquer momento. Em fevereiro, tivemos um pouquinho dessas chamas levantadas aí pelos fãs. Por conta que eles perceberam que algumas tags nos vídeos do YouTube que estavam saindo. Em referente, acho que Pokémon Presence, Nintendo Direct. Enfim, havia o nome da desenvolvedora dos jogos Pokémon Mystery Dungeon. E, com isso, levantou lá na época o rumor, mas logo apagou. Porém, agora temos essa situação com a trademark, o registro, no dia 13 de outubro. Será que vem coisa aí? E, possivelmente. Lembrando que já estamos em outubro, né? Muito em breve teremos aí um novo aniversário da franquia. E, quem sabe, novidades devam surgir no ano que vem. Então, vamos ficar atentos. Bom, e agora finalizo com o anime Pokémon. Falei pra vocês que a edição de hoje seria rápida. E vamos começar com o Ash. Uma imagem do Ash que, provavelmente, foi feita pelo Shunen Yasuda. Que é o character design de Pokémon, principalmente em Jornadas. Ele também fez parte, né? Da produção em sagas anteriores. Mas, de Jornadas, se eu não me engano, foi ele o responsável, inclusive, por esse look do Ash, etc. E essa imagem, aparentemente, foi feita por ele. E ela começou a circular aí nas redes sociais de Pokémon. Principalmente aqui no Ocidente. Isso levantou a ideia da possibilidade do Ash estar retornando. Calma lá. Vamos com muita calma. Existe um timing muito grande desde que o Ash saiu no começo do ano do anime Pokémon. E desde que ele saiu por essas bandas, né? Então, o Ash, por aqui, é recente a saída dele. Então, é muito natural que as redes sociais de Pokémon acabem fazendo menções ao Ash e colocando o Ash várias vezes em diversos momentos ali das suas redes sociais. Em diversos posts de suas redes sociais. Justamente porque ainda é muito mais recente que em relação ao Japão, por exemplo. Então, calma, tá? Eu não acho que o Ash volta agora. Agora, ele acabou de sair e provavelmente, se voltar, assim, se eu conseguisse ter uma estimativa, eu acho que faria muito sentido o Ash retornar nos 30 anos do anime. E acho que seria o momento ideal, na minha opinião, né? Isso deve acontecer muito em breve, daqui a alguns anos. Então, pra mim, seria o momento ideal pro Ash retornar. Fazer, talvez, uma saga ou algum filme especial ou alguma coisa especial onde o Ash retorne. Não vejo como possibilidade do Ash retornando agora. Mas, se isso acontecer, vou ficar muito feliz também. De qualquer forma, essa imagem gerou um burburinho. Mas, calma lá, tá? Porém, uma coisa que causou um burburinho muito legal foi que Pokémon ficou no top 10 de músicas favoritas de anime do pessoal lá no Japão. E, em oitavo lugar, ficou, né? Com o Hika Matsumoto e o tema principal de Pokémon, que inclusive, recentemente, ganhou, né? Até uma readaptação. Ficou muito legal. E ficou em oitavo lugar. A lista tá aí na tela. Vocês podem conferir com outros animes. E Pokémon aparece nessa lista aí do meio em oitavo lugar. Bem legal, né? E deixei lá no meu Twitter, inclusive, a música, se você quiser ver, com o logo de oitavo lugar também. Você pode conferir por lá. Infelizmente, eu não vou colocar aqui, porque senão eu levo o copyright. No mais, é isso. Semana Calma. Espero que novidades surjam com o tempo. Um forte abraço e a gente se vê logo, logo. Fui.